Música Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus O país que chama os crentes A batalha da chuva E sofre de noção O povo dos divãs já conquistou Inimito em retirada Seu cura patenteou Vencendo o bem de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o bem de Jesus Glória, 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 aleluia Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo bem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo o rei Jesus Vencendo o rei Jesus